Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo do mundo alternativo Hoje eu vou ensinar vocês a como espelhar a tela do celular na TV através da InX Plus Isso mesmo pessoal, tudo que você fizer aqui na tela do seu celular vai estar passando na TV através da menina aqui Beleza? Gostaria de pedir aquele seu joinha aí, deixa o seu likezinho já de começo aí pessoal Que arregaça nos likes aí, se inscreve no canal e ative o sininho Pessoal, não basta só clicar no sininho Clique no sininho e coloque lá, vai demorar um pouquinho Ele abre dois segundinhos, depois que você clicar no sininho, ele vai abrir três opções Coloque lá em todas as notificações, assim tudo que eu postar você estará recebendo em primeira mão no seu celular E você vai ficar por dentro de tutoriais igual a esse aqui, beleza pessoal? Então sem mais delongas aí, vou ensinar da forma prática com celulares mais modernos e depois com celulares mais antigos, beleza? Então pessoal, primeiramente aqui na InX Plus, vou até tirar a caixinha daqui Você vai aqui ó, você vai instalar o Aptoide Aqui tem o Aptoide pessoal, e temos também aqui na InX Plus, tem a Play Store Você pode estar baixando nos dois lugares aí, qual que vocês quiserem Ou na Play Store ou no Aptoide, certo? Eu não vou colocar minha conta na Play Store aqui, eu vou, né? Vou pelo Aptoide, então eu vou pelo Aptoide aqui Mas o Aptoide pessoal, tem que instalar na... Você vai ter que instalar o Aptoide antes de mais nada aqui ó Você vai vir aqui na X Store Na X Store lá, ó Você vai clicar Né? Vamos aguardar aí Ele tem aqui ó, Aptoide, beleza? Você vai clicar nele e vai instalar o Aptoide O meu já está instalado, beleza pessoal? O meu Aptoide já está instalado como vocês viram lá Então pessoal, já voltando aqui pra tela Vamos abrir o Aptoide Certo? Você vai abrir, ele vai pedir permissão, permissão Você vai aqui ó, em procurar Lá em cima em procurar Você vai procurar pelo aplicativo R-Screen Já até eu adiantei lá pessoal Pra nós ganhar tempo o máximo possível aí ó Então você vai colocar lá no procurar R-Screen Ele vai vir pra essa tela aqui ó Então você vai instalar esse primeiro aqui ó Primeiro, R-Screen Clicou em instalar Né? Clicou aqui, ele vai vir pra cá Você vai colocar aqui em instalar Clicou em instalar Ele vai carregar aí, beleza pessoal? Eu vou tirar um pouquinho da tela aqui O YouTube quando você é Você grava a tela de televisão Ele dá esses bugs Daí você tem que aguardar ele esperar Dar análise manual E você posta o vídeo depois de 3G É pra quem pensa que ser YouTuber é fácil É muito difícil pessoal Certo? Ainda mais no sistema alternativo aí Então, vamos aguardar aí Deu 100% pessoal Ele vai pedir ó R-Screen instalar Você vai colocar lá sim Beleza? Instalar Aí ele vai carregar aí Que nem aplicativos de Android No celular normal aí Beleza? Vamos aguardar agora ele carregar ali Eu estou ensinando esse passo a passo Pessoal Porque chega uma parte aqui Que ele A tela vai travar E você tem que ligar O botãozinho do mouse aqui Senão você não sai da tela Por isso que eu estou fazendo passo a passo Senão eu ia começar já Com o aplicativo instalado Mas não Eu estou ensinando isso pra vocês Pra vocês Ficar bem Fazer os Corretos Pronto Ele instalou ali Nós vamos lá no canto da tela Clicar em abrir Clicou pro lado Clica em abrir Ele vai instalar aí O O aplicativo Vamos aguardar aí Tá com a tela cinza aí Por enquanto Ele abriu aí Como vocês estão vendo Certo? É Acasos pessoal Ele foi aqui direto Certo? Ele foi aqui direto Acasos que ele vai ficar Com esse Confirme aqui Desligado Certo? Acasos que ele vai ficar Com esse Confirme desligado Aí você tem que Apertar o botão voltar Certo? E depois ir de novo Porque eu já tinha Instalado ele Eu desinstalei E instalei de novo Pra mostrar pra vocês Então a primeira vez Que eu instalei Ele ficou com o Confirme desligado Beleza? Então você vai fazer o seguinte E vai ter uma tela aqui também Como a Não pedi permissão Porque a primeira vez Que ele se instala Mesmo depois de desinstalar E instalar de novo Ele vai aparecer uma tela Que não apareceu Infelizmente Pra mim mostrar pra vocês Ele vai aparecer Uma tela aqui Aí você vai ter Ele Você Com os direcionais Aqui você não vai conseguir Apertar Confirma Ou ok lá Não me lembro mais Então você vai ter que ligar Aqui o O botão do mouse Para ir nele Beleza pessoal? Então até aí tudo bem Aí depois ele vai vir Pra essa tela aqui Acasos que ele já vai ficar Com o Confirme aqui Acasos que ele vai ficar Com o Confirme apagado Então você vai ter que Voltar E depois entrar de novo nele Beleza? Então você vai pôr Eu vou pôr aqui então Já no No Confirme Certo? É... Acasos aí Deixa eu ver aqui Aqui ó Assistente de conexão Ele vai abrir essa tela aqui ó Aí você vai pôr sim Né? Quando você clicar ó Você vai pôr sim Aí ele vai abrir isso aqui ó Inicializando a X Plus Certo? Então ele Ele faz uma varredura De toda a sua rede aí Beleza pessoal? Quando você aperta lá O Confirme Ele vai abrir E depois Você clica lá de novo ok E ele vai vir pra essa tela aqui Como vocês viram aí ó Beleza? Aí aqui no celular pessoal Vocês vão fazer o que? Vocês vão descer pra baixo Certo? Descer pra baixo de novo E aqui pessoal Em trans... Vocês vão clicar em transmitir ó Clicou ligou em transmitir Ó Ele já Achou minha televisão LG E aí X Plus ó Ele achou em X Plus Clicou em cima Ele vai carregar Lembrando Tem que tá na mesma rede Wi-Fi Pronto pessoal Ó aí A mágica agora Vou mostrar pra vocês Deixa eu tirar um negócio aqui A mágica aí ó Deixa eu afastar mais a TV A tela aqui Aí ó Beleza? E ele abre na mesma hora No mesmo momento ó Com áudio e tudo pessoal Vou ligar aqui o YouTube Pra vocês verem ó Eu dei um pausezinho aqui pessoal Pra mim Abrir o YouTube Já cai direto na minha página aqui ó Certo? Como vocês estão vendo aí Quanto mais você tiver perto Né? Do Do Wi-Fi Quanto mais É Sinal você pegar Mais ele vai Funcionar perfeitamente Tipo não vai ter delayzinho Tá pessoal? O meu aqui tá um pouquinho longe Às vezes ele dá uma paradinha Certo? Ó Como vocês viram aí Eu coloquei pra cima Ele não foi Certo? Porque ele tá meio longe aqui Mas Aí ele avisa Ó Seu Wi-Fi Tá Ele avisa Ele Um aviso ali em cima do Wi-Fi Né? Aí ele mostra o sinal do Wi-Fi Que tá com um pauzinho Aí quanto mais você tiver Com um sinal melhor Mais ele vai funcionar perfeitamente Beleza? Aí ó Certinho Tudo que você abrir aí Vou abrir meu Facebook Tal Tal e coisa Né? Tudo aí Minha câmera Vou abrir minha câmera aqui Aí vai abrir um monte de tela Porque eu tô apontando Pra própria câmera aqui Beleza? Agora eu vou apontar pra mim aqui Gravando Certo pessoal? Então Basicamente É isso aí Certo? Aqui no controle Da X Plus Se você apertar OK Você vai ter algumas opções ali Tela duplicada Vamos clicar em tela duplicada Pra ver o que que acontece aqui Eu não testei isso aqui ainda Pelo jeito não acontece nada Ó Rotação forçada Vamos pôr aqui Rotação forçada Girar 90 graus Deixa eu ver aqui Ah Ele gira a tela Que legal Ó que bacana Girar 90 graus de novo E assim vai Vamos girar alto aqui mesmo Aí ele volta ao normal Gravação de tela Ah Aqui ele grava a tela Aqui pela televisão Que bacana pessoal Vou pôr aqui Vou pôr aqui negar Porque eu não quero gravar a tela agora Beleza Apertando OK no controle aqui de novo Gravação de áudio Tem gravação de áudio Não sei se vocês estão vendo aí Quando eu aperto o botão aqui Ó Vou Vou abrir o YouTube de novo Quando eu dou play Vou dar play aqui Ó Certo pessoal Deixa eu já fechar aqui É Que nem eu falei Você viu que ele dá uns lagzinhos Às vezes Mas ele tá dando uns lagzinhos Pessoal Porque eu tô longe do Wi-Fi E como eu falei pra vocês Quanto mais sinal vocês pegar Melhor ele vai funcionar Ele não vai dar esses lagzinhos Com sinal alto Ele tá com um pontinho aqui Pessoal Só um pontinho quase sumindo Beleza Então é isso aí É Alexandre Dá pra fazer isso em outras boxes Dá também pessoal Só instalar esse aplicativo E Colocar aqui ó Desceu aqui embaixo Coloca aqui transmitir E pronto Ah mas Alexandre O meu O meu celular é antigo Como que nós faz Aí pessoal Vamos lá Então já voltando aqui pessoal Lembrando É pra celulares antigos Você vai instalar nova launcher Beleza Você vai clicar em abrir ela Né Ela vai abrir E ela vai Modificar aí A sua tela inicial Esse aplicativo pessoal Pra quem não sabe É a nova launcher É para organizar Seus ícones Organizar seu celular Pode ver que mudou aqui E tal Então pra você transmitir Você vai fazer o que Você vai clicar aqui Em cima da tela Depois que ele tiver instalado Você vai instalar Nova launcher Tudo Né Você vai clicar em abrir Ele vai vir pra essa tela Aqui como eu falei Você vai clicar aqui em cima Você vai clicar O indigest Você vai aqui ó Nesse símbolo aqui ó Da nova launcher Você vai Manter o dedo pressionado Vai vir pra cá E vai soltar Soltando Ele vai vir aqui Pra essas configurações Pessoal Você vai achar aqui ó E vai Você vai achar Configurações aqui ó Na letra C Você vai procurar Por configurações Vamos aqui Configurações ó Clicou em configurações E ele vai abrir mais opções Você vai procurar Em transmitir Pessoal Possa ser que seu celular É Tá com nome diferente É Mas o desenho É sempre o mesmo ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó Transmitir Beleza Então aqui né Você vai clicar ó Achou transmitir Você vai clicar em cima dele Tá pessoal Você vai pressionar Pressionou Ele vai vir aqui Pra esta tela ó Aí ele achou aqui LG Né O Aplicativo que está ali ligado Tá Eu já ensinei vocês a instalar Tudo certinho Bonitinho Beleza É Vocês vão clicar aí É AX Play A A S X Plus Clicar aqui ó A A S X Plus A Screen Pode ver aqui embaixo Tá A Screen Clicou em cima Iniciar Você vai clicar Iniciar ali E pronto ó Ele já vai espelhar lá também Beleza Tá espelhado aí Né Deixa eu confirmar aqui E pronto pessoal Ó Pode ver ali que quando ele tá com a velocidade baixa Ou alta Ou alta ali ó Ele mostra pra mim ó A velocidade de transferência da rede é baixa Porque ele tá entre dois pauzinhos e um pauzinho Daí as vezes ele dá o bugzinho Né Como eu falei pra vocês Sempre tá o mais perto possível O Com o sinal melhor possível Para poder É Para poder Transmitir Melhor Tá pessoal Ó Aí você já pode Né Tá mexendo aí A vontade aí no seu Celular Beleza Então Basicamente É isso aí pessoal Pra quem tem celulares muito antigo Provavelmente vai ser mais difícil de fazer Essas configurações Que eu estou ensinando aqui Né Na segunda parte do vídeo Mas É funcional Beleza E pra quem tem celulares É Já mais modernos O transmitir já vem aqui pessoal O transmitir já vem aqui ó Certo Ele já vem aqui transmitir Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber Notificações De novos vídeos Um abraço Fiquei com Deus E Fui